Numa decisão inédita, o STJ reconheceu a doação de sangue e a comercialização pelos hemocentros como relação de consumo e serviço. A questão foi analisada numa ação de danos morais, movida por uma doadora voluntária do Paraná. Nos anos 50, foi promulgada a Lei nº 1075, que trata da doação voluntária de sangue. Em 2002, foi aprovada a regulamentação de um artigo da Constituição de 88, que dispunha sobre a participação da iniciativa privada na comercialização de sangue, ficando proibida a doação remunerada. Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da população brasileira, quase 192 milhões de pessoas, cerca de 1,8% são doadores de sangue. E os homens são os responsáveis pelo maior número de doações. Mas esse percentual é pequeno, se comparado a outros países. Por que será que os brasileiros não têm o hábito de doar sangue? Não, nunca doei. Já doei, mas tem uns dois ou três anos atrás. Nunca tive vontade. Tenho um pavor de agulha. Eu nunca doei, porque eu tenho medo de contrair alguma doença. Em relação à doação de sangue, o que a gente vê é que existe ainda no nosso país muita desinformação. Não tem risco de adquirir nenhuma doença através da doação de sangue. Todo material é esterilizado, é descartável, é utilizado só uma vez. Então, não tem nenhum risco. No Distrito Federal, apenas 3% da população doam sangue, quando o ideal seria pelo menos 5%. Algumas pessoas não se intimidam e logo que completam 18 anos, idade mínima para ser um doador, encaram a agulha com tranquilidade, ainda mais quando o motivo que as impulsiona é a amizade. É a primeira vez que eu estou doando sangue e eu vim doar, porque uma amiga minha está precisando. Ela vai fazer uma cirurgia e vai precisar. Além de ajudar ela, vai ajudar outras pessoas também. Eu acho que todo mundo deve doar, porque realmente precisa. Todas as pessoas precisam, quando estão no hospital, infelizmente falta. Ao contrário de Cíntia, Carolina já é veterana no assunto e também confirma que a falta de informação é a justificativa para tão poucos doadores. Eu acho que a informação ajuda a diminuir o medo. Então, saber sobre doação, se dói, como é, para que serve. E sensibilizar as pessoas também, para ajudar, porque não é um bem que se compra, ninguém consegue se não tiver doação. E é uma coisa necessária. O cidadão tem alguns deveres quando se propõe a doar seu sangue. Cabe a ele cumprir os requisitos prévios, comparecer a um hemocentro com um documento de identificação e se submeter aos exames necessários, para avaliar se o sangue colhido está apto para doação. Caso haja qualquer alteração, a pessoa é informada do problema. E a ficha dela, com todos os dados, é mantida em sigilo. Qualquer pessoa que doa sangue, por exemplo, que é detectado por ventura, ou qualquer situação anômala no seu sangue, essa pessoa vai ser chamada, ela vai ser orientada, vai ser encaminhada a um serviço que vai realmente certificar se existe esse problema ou não e fazer o devido acompanhamento. Se forem doenças, efeito contagiosas, nós somos obrigados, por lei, a notificar a vigilância epidemiológica, que consequentemente é o Ministério da Saúde. Mas isso são atos sigilosos. Mas esse sigilo foi quebrado por um banco de sangue no Paraná. Os dados de uma doadora foram divulgados para todos os bancos de sangue no país. A informação incorreta era de que ela tinha o vírus da hepatite C. Inconformada, ela recorreu à justiça pedindo indenização por danos morais. E o processo acabou chegando ao Superior Tribunal de Justiça. O relator, ministro Aldir Passarinho Júnior, destacou que há uma relação de consumo entre doadores e bancos de sangue privados. Primeiro há a captação de sangue pelo banco. Essa relação faz parte de uma outra, já que em seguida há o fornecimento deste sangue pelo banco ao recebedor. De acordo com o ministro, o comércio praticado pelo Hemocentro, com a venda do sangue a hospitais e terceiros, gerou recursos e remunerou a coleta, sendo então aplicável o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com este especialista, o indivíduo não pode vender o próprio sangue, mas o Hemocentro é remunerado pela venda a terceiros. Essa relação de consumo acabou se criando uma cadeia de consumo que passa pelo doador, pelo banco de sangue e pelos beneficiários desse recolhimento do sangue. A partir do momento em que a pessoa gratuitamente doa o sangue, esse sangue passa por um processo que tem um custo e esse custo às vezes é repassado para os terceiros que vão adquirir esse sangue.